Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Oiê, gente, eu sou a Sam e estou aqui continuando mais uma gameplay de Tomb Raider. Eu comecei esse jogo e ele estava jogando no Xbox ainda, e aí eu continuei ele no Xbox One, por isso que tem muita diferença de gráfico, né, porque essa é a versão definitiva. Aproveitando essa tela de load aqui, eu gostaria de agradecer o carinho de vocês aqui no canal, lá no meu Instagram, que é IamSamPeixoto, e está aí na descrição desse vídeo, se você quiser ir lá me seguir e bisbilhotar da minha vida. Estamos aqui na Summit Forest, continuando a jornadazinha da Lara. E a história está ficando bastante interessante agora, né, com o que andou acontecendo. E, tipo, o que eu acho bem legal é que a história está fazendo a Lara ser quem a gente conheceu ela, né. Ela está ficando muito foda, como se fosse uma guerreira mesmo, cara. Muito boa para tirar, pegando a mãe, assim, das coisas, virando uma badass Lara, né, que a gente fala no inglês aí em polvo e não sei falar em português, não. Mas vamos ver o que eu vou. Ó, tem uma caixinha aqui. Acho que é bom dar uma olhada, né, às vezes tem alguma coisa. O mapa foi atualizado aqui, deve ter mais coisa aqui, ó. Além disso aqui, acho que é... Ah, é minição, pensei que era GPS, pô. Ah, não pegou não, está lá ainda, pera. É GPS mesmo, eu achei que era e acertei. Muito pequenininho, né. Caraca, a tar relíquia, um conquistazinho aí, ó. Foi eu achar essa faquinha aí que é... Que deu esse aqui. Bom, eu acho que é, né, não sei. É aqui mesmo, hein. Cara, eu achei que ia ter uma cutscene aqui. Deu uma parada pra parada assim, ó. Falei, ah, vai ter uma cutscene aqui e tal. Não teve. Ai, tem alguém ali já? Os caras fazendo pressão. Não, eles estão ali e nem me viram nada. Vai tudo morrer. Opa, ele escutou eu aqui, ó. Nossa, eu tô muito ruim, hein. Que isso? Agora já me viu, pô. Já era. Esse negócio de tentar com a Flashneck Rib não, viu. Parece que tem mais um cara lá atrás, né. Tentando ver cadê ele, não tô conseguindo ver. Ali, ó. Agora eu acho que morreu todo mundo, né, pô. Porém... E essa música de barra ali, ó. Tem um cara ali. Nossa. Eu presto atenção na música. Meu Deus, lobo também. Dá pra nunca prestar atenção na música, porque ele indica que ainda tem perigo. Vai continuar a treta. Esse lobo vai voltar aqui, né, ou não? Morreu. Vai voltar nada aqui, não, pô. Ai, que nervoso, né. A gente já tava falando aí, vem um, vem outro, vem outro, vem um bicho. Caramba. Queria pegar o... Nossa, olha. Eu abaixei pra pegar o selvede aqui. Já tem alguém atirando. Taca, onde que tá esse cara? Parece que não é a minha, né? Ah, não. Olha aqui. Já fez isso que esse cara veio aqui. Vou ter que levantar, né, pra acertar no outro. Ele tá vindo aqui, ó. Agora sim. Ai, esses tambores tocando. Pra que isso, gente? Só pra deixar o nervo? Meu Deus. Aqui, tem um lobo vindo. Meu Deus do céu. Eu posso matar ele aqui? Tá muito difícil a câmera aqui, pô. Deixa eu sair. É, tem um cara lá na frente. Ele não se louco, morreu. O cara já morreu. Parece que não tem só um, não, né? Parece que é só um. Não acredito. Nossa. Conquisto de novo aqui. Eu tô na sorte hoje, hein. Acho que ele tá ali do lado direito ainda, né? Nossa. Olha aqui o lobo aqui. Dois. Caramba. Deixa eu correr. Negócio que fica tenso aqui, além da música, óbvio, né? Porque eu sou uma pamanha. Mas é que os lobos vêm por trás, né? Pô. O cara tá lá. Aí você tá focado em matar o cara. E vem do lado, surge o animal. Parece que eu tô no meio de uma selva. Isso é a pessoa que tá jogando o jogo no meio da selva. Viajei aqui. Mas enfim, é o nervo mesmo. Aí pega esse selva de aqui. Cadê o cara, hein? Eu não tenho riffle, pô. Achando que é só você que tem riffle também, cara. Ó o cogumelo aqui. Agora parece que morreu todo mundo, né? Parou de tocar a música tensa. Dá uma verificada, vê se não tem nada. Porque às vezes tem... Aqui, ó. Sempre tem alguma coisa. Eu não consigo fazer o jogo 100%, mas eu gosto de bisbilhatar algumas... tumbas e ver alguns lugares assim. Porque acaba que a gente acha... Selva, a gente acha cogumelo. Pensei que tinha alguma coisa ali. E aí completa mais, né? A Lara. E fica mais fácil pra atualizar as armas também. Porque... Vai ficando tenso, né, mano? E aí se melhora as armas, aí a gente fica menos noob no jogo. A gente, eu no caso aqui... Não acredito que tem só essa fogueira aqui, hein. Ah, tá. Tá mandando acender a tocha. O que eu tenho que fazer aqui, hein? Vamos tentar expedir isso aqui. Muito fogo, mas não mudou nada. Acho que eu vou ter que queimar isso aqui, né, hein? Peraí. Vou puxar e ver se não dá nada. Vamos acender aqui. Eu acho que eu vou ter que puxar uma... Conectar uma na outra. Talvez, né? Vamos ver. Que a outra tocha tá por ali. E o ângulo não foi muito dos melhores, não, né? Deixa eu salvar aqui. Que a outra tocha. Hum, habilidade com machadinha, nada mal. Hum, vamos ver se dá para usar alguma coisa aqui com o saúde que eu comprei, para atualizar. É basicamente está tudo 50% ou 60 e algum, pera, é, é esse mesmo, tem algumas partes da pistola aqui ó. É, não vai dar certo isso. Não. Uma tocha já acendeu a outra ali ó. Hum, meu raciocínio está meio bugado para entender isso aqui. Ela não é puxável, puxável, não dá para puxar ela aqui né. Talvez eu tenha que ir ali, não sei. Às vezes dá para eu passar aqui agora ó. Não sei nem para onde que tem que ir, não é tudo bem né. Olha ali. Isso aqui foi na sorte que eu descobri para subir aqui viu. como que eu vou fazer? Será que dá para fazer esse pulo aqui? Ai meu Deus, esse é um tronco eu não vi. Caramba. Ah, caramba. Vamos de novo. Subiu. 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 Subiu de novo. Agora aqui ó. tem que andar até um pedaço e depois pular. Aí agora acho que vai. Vamos ver. Nossa, eu não enxergo nada aqui. Que isso. Espero que tenha alguma coisa. Nossa, está de caveira aqui. Não é preciso. Ah, tem um baú aqui ó. Pensei que não ia ter nada. Baúzinho rachado. Olha só skill point. Deixa eu acender isso aqui que às vezes é melhorar um pouquinho a iluminação né pô. Eu não enxergo direito tem hora. Apesar de jogar em projetor às vezes eu não enxergo não. Muito ruim da vista. Não é preciso de jogar. Eu vou descer pô. E tirar também essa fumacinha demoníaca que fica aqui ó. Eu tô olhando e ver se não tem nada. Ai meu deus. Vambora, 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 vambora. Vambora. Eu resolvi pegar essa habilidade Porque ela tem hora que é meio sonciane Como eu não tinha pego essa habilidade antes A Lara tem hora que ela dá umas bugadas Pra escalar coisa e tal Hum, agora sim abriu a habilidade de especialista É isso mesmo? Olha só Eu não sabia não, tem algumas coisas que eu fico meio Eu esqueço Eu já joguei esse jogo, já tem hora que tá uma viagem assim Aí eu não saco nada Vou continuar aqui O mapa foi atualizado, né? Porque eu entrei na tumba Ó, peraí, tem um seloide aqui Vou pegar aqui Que eu posso continuar Ah, não, é fogueira Meu Deus, é um nervo que fica a pessoa Só por causa de uma fogueira Meu Deus Tem um seloide aqui que eu vou pegar Olha, se não tem mais nada também Às vezes tem, né? Aqui Peixe pendurado aqui, caramba Não é só um não, um monte Agora eu vou aqui que eu vou tentar ver se eu consigo Comprar alguma coisa com esse dinheiro que eu peguei O shotgunzinho tá ficando bruto também, hein? Caramba Não é só um cara que tá ali, não Imagina Meu Deus Tá chegando gente, chegando gente, chegando gente Queria entrar aqui, ó Agora eu não tenho que entrar aqui Na greta aqui, ó O cara já vem com o rifle é brado, né? Não dá pra ir com o rifle, acho que é um cara que tá com o rifle Ele vem... Lobo? Meu Deus Ai, ai, ai Vou morrer aqui Menina do céu O cara tá lá indo, o cara tá lá indo Que nervo, hein? Aí o foda é isso A gente tá concentrado em matar o cara Vem um lobo do além Deixa eu tentar matar esse... Tem nervo que mudar, meu Deus Até hoje eu me acostumei com a sensibilidade ainda Tentar matar esse cara ali Malandro jogando uma lá fora, você viu? Ah, meu Deus Perderam tempo não Caraca Têm que esconder eles vão morrer Que chato é esse cara Que tem o lobo aqui em pessoa, entendeu? Acaba a munição do rito, é foda, hein? Tô enxergando nada A Inger ali E o nervo como que faz, hein, gente? E o flecha Se eu vou dematar o cara aqui, ó A flecha com fogo é bom que ela dá uma força O cara dá uma queimadinha e tal É bom Mas tinha... Não tinha outro cara? Pra mim tinha outro cara O vício é tanto Que há um tempão que eu tô jogando A bateria do controle começa a falar isso aqui, ó Eu vou chegar num ponto que dá pra salvar Aí eu vou... Continuar Nossa Pra mim tinha outro cara Sumiu assim? Olha o que ele tem aqui Ah, esse é o lobo Não, não é lobo não, é o cara Nossa, o cara vai parar aqui Abra até a porta Vamos ver se tem alguma coisa Olha, um baú Peteco de sangue aqui, hein, nossa Achei que tinha como subir aqui Não enxerguei Pera aí, então Vamos expor aqui Vou pegar o Selvage primeiro Desse... Olha o cogumelo Vou pegar o Selvage Que vai dar uma forcinha Eu achei que tinha mais Selvage Tinha um tanto de cara aqui Que eu botei pela hora Tive a lega impressão De que teria mais coisa Caramba Rifle sem munição É pesado, hein Eu vou parar essa gameplay por aqui Porque a bateria tá acabando Vou trocar E vou continuar na próxima Muito obrigada aí pelo carinho de vocês E um beijo da Sam Oiê, eu sou a Sam Peixoto E você está assistindo ao Game Replay E aí, galera Sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Tomb Raider Estou aqui continuando a jornada da Lara Tá tenso o negócio aqui A história tá pegando um rumo muito bacana É... Desde já eu quero agradecer o carinho de vocês aqui Lá no meu Instagram Que por sinal está aí na descrição desse vídeo É... O meu nome de usuário lá é E é Sam Peixoto E o link tá aí no cantinho Vamos abrir essa porta aqui, hein Cabelinho da Lara balançando, gente Olha com calma, né Mais caveira Muita caveira aqui Caramba, hein Olha ali Que isso, hein Provavelmente vou ter que ir ali, né Nossa, olha o tanto de bicho ali É bicho não é cachorro Eu, hein Tá doido Olha o negócio pendurado aqui É um... Veado, sei lá Não é cachorro não, cara É lobo Vai ter uma treta aqui que... Quebra a cabeça, meu Deus Eu vou ter que pensar Eu acho que vou ter que puxar com a... É... Ó... Esse aqui foi o pulo da sorte que eu dei Que eu nem sabia que tinha que fazer isso aqui Mas tudo bem Pera aí Ó o selved aqui Ó Pega esse aqui também Olha, é bem legal essa parte de ter selved Mas o que acontece é que, tipo Você tem muito selved Tá liberando as paradas pra atualizar a arma Que o negócio vai ficar fio durante o jogo Estou com um mau pressentimento De que vai ter treta Ainda vem essas velinhas vermelhas aqui Pra completar o negócio Opa, pera aí GPS O que mais tem nesse jogo é GPS, né Eita Tô sentindo vibração boa disso aqui Não, cara Tá... Tenso A imersão da trilha sonora é bem bacana, né Porque eu viajo Nossa, olha ali Vamos olhar ali Parece que tem... Pera Ah tá, é o mesmo caminho Só que do outro lado Tá na mesma Nossa, olha o sol Não sei porque eu virei aqui Cara, olha esse sol Quem acompanha o canal sabe que eu sou muito fã de pôr do sol Ainda mais quando tá assim Olha que lindo, cara Tem vídeo do pôr do sol Eu vou deixar um card aqui no cantinho Se você quiser ver Eu costumo postar pôr do sol aqui no canal Cinco horas nas sextas-feiras Muito bonito, cara Dá pra tirar um print aqui bonito Fazer a capa do vídeo com essa pose aí Que a Lara ficou Tem que descer ali, né Tô voltando aqui só pra confirmar Que não tem nada ali naquele lugar Que eu pensei que teria alguma coisa Porque são duas passagens aqui, ó É bom a gente dar uma olhadinha, né Vai que, né Tem alguma parada Na dica de nada, hein Mas tudo bem Pelo menos a gente vai poder ver o sol bonito aqui de novo Olha lá Caraca, viu Essa versão definitiva Eles capricharam mesmo Ficou muito foda Checar aqui, né As armas tudo bonitinho Cachoeira massa aqui, hein Muito massa Esse pôr do sol caramba, viu Viajo mesmo Que eu acho muito lindo Ao vivo, em jogo Tá muito foda Gente Gente, a impressão minha tá muito quieto Muito quieto Já tá suspeita Já aqui, já Fogo ali Sol ali Tem um salvage ali Vai cair lá embaixo, hein Nossa Vou ter que descer lá pra pegar Ai Acho que nem tem como, né Solta a massa Vou ficar falando aqui Viajando, hein Pega o elevador aqui Vambora Pro lua Laura Laura, você está lá? Alex disse que você está no caminho Eu deveria estar lá Eu deveria estar lá Eu preciso te dizer algo O que está acontecendo? Eu não acho que nós podemos deixar essa isla Algo Algo está nos mantendo aqui Eu tenho que voltar para a Wall Street Você está certeza? Sim, Sam Eu preciso que você mantenha isso para você Para agora Eu vou ajudar a Reis fixar essa bota E então eu vou levar ela para fora Laura Eu não sei sobre isso O negócio está ficando sério aqui, né Porque não tem como sair da ilha Então a treta Is here A treta está aqui Porque tipo Não deu certo nenhuma hora De sair da ilha, né Então Tem alguma coisa Prendendo a gente aqui Temos que descobrir o que é Tá falando que eu estou curiosa Já começou a treta, hein Para onde ir? Meu Deus Que altura do céu Eu tenho que pular ali mesmo É sério? Ainda bem que tem essa cordinha, né Já pensou? Se eu tivesse que fazer esse pulo A cachoeira ali também Olha que massa Muito alto, velho Para eu chegar no ponto De falar velho Porque o negócio é tenso Quando é muito assim e tal Eu vou lá e solto um velho Ó O município também já estou cheio Já, caramba Até do rifle também Ah não, pegou Achei que ele não ia pegar não Tudo bonitinho, arrumado Olha que legal A gente vai subir aqui Olhando o sol Muito alto, cara Nossa Se até a Lara está desconfiada Porque está quieto demais Então tipo Eu tenho razão em falar Que Pô Está muito quieto, mano Eu tenho que pular aqui? É... Isso não está me cheirando muito bem Não Foi eu falar, hein Já morreu um Bolotov, não Sacanagem, né Pô Correu também cara jogou uma lotava em cima do outro foi isso mesmo que eu vi a história bruta também em caramba nem atualizei ela toda cadê o cara nossa sem tiro de hit em povo e de economizar aqui em aqui já nossa nervoso gente Com calma a gente consegue Nossa gente, não acaba mais não, mata, 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 não chega gente Nossa, eu distraindo aqui, nem vi que o cara tava com o Molotov e jogou aqui O cara tá em pé aqui, vou meter a bala no meio mesmo, parece aí pô Ei Amico Acho que é o último né, não né não Morreu ali Ah, mas não vai parar de chegar a gente não, que isso hein, caramba Muita pressão hein E eu achando que era a continuação da cutscene, misericórdia, como é que eu vou sair daqui hein Nossa Cara apavorado aqui hein Não, não, não pode ir aqui Caramba! A pressão, hein? Bem legal esse negócio da câmera lenta antes aqui, ó, pra pular. Aí, ficou bem massa. Porém, o nerf tá aqui, viu? Não se enganem, uuuuuh! Bichinha sofre nesse jogo, hein? Caramba! O assunto tá aqui, né? Direitinho, o que eu vou ter que fazer. Dando uma olhada só pra ver aqui como é que tá o desempenho, né? Porque tem muita coisa pra pegar ainda. Provavelmente, é... Não vou fazer o jogo 100%, né? Mas eu gosto de olhar, assim, algumas coisas dá pra pegar e completar, né? O ventinho tá foda aqui, hein? Olha aí o matagalzinho mexendo. Preciso de achar munição urgente pro rifle que eu tô usando mais é ele, né? Música de esperança aqui, ó. Bom pra dar uma respirada, né, pô. Tensão demais tava ali. Pra variar a estocação de selvede. É a cracolândia de achar selvede no jogo, né? Vai ser uma caixinha aqui, ó. Tem... O lugar que tá massa, né, cara? É tipo uma praia, assim... Mais... Secretazinha e tal, pouca gente. Ainda mais que tá nessa situação aqui, né? O pessoal tá fugindo e tal. Cara, olha a sombra da Lara aqui no jogo. Eu não tinha reparado, não. Olha aí a sombra na areia, que foda. Sem contar que o sol também tá maravilhoso aqui, hein? Segundinhos aí pra gente apreciar, né, pô. Cadê o pessoal? Eu caçando munição e tal. Achei que teria alguma coisa aqui, nada. Cara, olha ali, um javali. Caraca! E aí, cara? Beleza! Olha o corridinho dele, cara. Que gracinha! Qual é, brother? Fugiu de mim, hein, pô. Mas eu achei ele muito fofo. Tem passarinho, tem muito de bicho aqui nesse jogo. Eu acho legal isso. E se é maneiro a gente pudesse passar a mão neles, né? Tipo, a do lá mesmo. Vamos ver se dá pra atualizar aqui alguma coisa. Vamos ver se dá pra atualizar aqui alguma coisa. A pistolinha já tá bruta. Ela tá ficando mais bruta ainda com essa atualização. Aquela hora que eu tive aquela batalha de truva de tiro lá, ela tava muito massa. Caçar esse povo, né? Cadê o pessoal? Opa, olha aqui. Munição. Seja bem-vindo aí. Abra a tecesa, amor. Let's go! Ó. Eu sinto algo nesse lugar. Algo que eu não senti desde que eu era criança. Lembrando aí que quem quiser ler, né? Sobre história, é pausa. Porque senão vai tomar muito tempo eu ficar deixando o negócio ler tudo aí durante a gameplay, né? Ó, o povo tá aqui, ó. Eu tenho que procurar. Essa tem que ser a melhor chance, né? Nós temos que procurar. Eu estou feliz que você decidiu nos reunir, Lara. O que eu posso fazer para ajudar? Help Jonah. Fica. 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 Eu acho que era um tipo de bloqueio. Você está certo. Eu deveria ser capaz de fazer uma coisa com algumas polis. Talvez alguém que possa usar para o rigueiro. Eu vou ver isso. Cuidado, Lara. Eu quero ver se eu posso fazer essa arma funcionando. Ok. Eu vou desmantar o set-up e se preparar para o bloqueio. Eu vou. Estar fora do caminho. Marzão, hein, cara? Vou dar uma olhada aqui, né? Porque às vezes tem coisa que dá para pegar. Tem um selva de ali, né? Do nada, assim, apareceu o GPS aqui. Vou pegar, mas tudo bem. Ué. Achei que ia estourar, pô. E eu aqui esperando o negócio explodir e nada. Para mim aquilo é uma mina, né? Então eu pensei, vai estourar. Está faltando uma coisa aqui, né? É, isso mesmo. Apareceu aqui, ó. Não vai ter como abrir. Então vamos explorar outra coisa aqui antes da gente continuar. Eu queria achar mais selva, porque aqui tem fogueira. Então estaria para atualizar mais o revólver. É, para ele ficar melhor. Ah, mas tem uma habilidade aqui, ó. Olha isso aqui. Desviar e matar. Mestre em desviar e matar, claro. Olha aí. Aperta o B depois do Wilson, que foda, cara. Muito show. Galera, eu vou parar essa gameplay por aqui. Aproveitar essa fogueira e dar para salvar aí o jogo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Opa, olha a conquista aqui. Clever girl, garota inteligente. E eu vou deixar aí o meu coraçãozinho aí com carinho para vocês. Pelo carinho que vocês têm aí no canal. E um beijo. Até a próxima gameplay. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Bom vídeo. Oi, gente. Eu sou a Sam. Estou aqui com mais uma gameplay de Tomb Raider no canal. E eu queria deixar aí meus agradecimentos pelo carinho de vocês. É fantástico, né. Como vocês estão aí. É. Vindo em peso. Uma galera nova também aqui no canal. Eu vou deixar meu Instagram aí na descrição desse vídeo. Para você me seguir lá. É. I am Sam Peixoto. E. Olha. O mapa foi atualizado. Vamos continuar aqui na missão. Com a Lara. Essa versão que eu estou jogando é a versão definitiva para Xbox One. Eu vou ter que chegar até no final ali, hein. Caramba. Acho que não vai dar por aqui, né. Eu tenho que subir. E aí. E aí. E aí. E aí. Cara, olha que lindo esse sol, mano. Olha o Selwood. Bom, é a mim mesmo que eu tenho que ir, hein. Português? Magento isso aí. Não, 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 não. Eu queria saber quantos caras tem. Acho que são só dois, né? Muito fujão ele, hein? Eu tô querendo economizar bala, hein? Mas tá difícil pra matar ele, hein? E tá agoniado já. Molotov, olha só que sacana. Deixa eu ver se dá pra pegar ele daqui, ó. Não tem jeito não. Aqui. O Hulk tiro na bunda. Eu tive a impressão de que dá pra subir ali, né? É, mas tudo bem. Tem que chover aqui, né? Olha o tamanho dessa âncora, cara. Cara, olha que lindo esse sol. Isso aqui tá parecendo aquela cena do Titanic, com exceção do fato de que a Lara tá quase caindo no chão. Tem que pegar aquilo ali, né? Ah, agora aqui ficou de boa, ó. Então, pra descer aqui. Dois caras. Opa. Opa. Me viu. Opa. Opa. Me viu. Vamos Opa. Opa. Vamos sair daqui Olha um aviso de bateria fraca ali Meu deus tem horas que eu to jogando Não da pra sentar e gravar só uma gameplay Nossa peraí deixa eu sair daqui Não morreu ainda caraca Olha ele aqui Vamos de doze então Pra longe nem adianta tentar com ela não Tem que ser outro skin Marge of Clashman Marge of Clashman Uma pequena engrava indica que Este foi a possesão de um embasador imperial Não morreu ainda Deixa eu dar uma olhada aqui. O que está acontecendo? Alex deveria ter voltado agora. Help! Help! É Dr. Whitman. Jonah, help! O que há? Não sei. Você está morto? Não vou ver ninguém. Deve ter assustado eles. Eu me sinto que estou correndo por milhas. E você não perdeu um sangue. Deve ser mais melhor do que eu pensava. Você poderia levar eles para nós, como você fez no palácio. O que? Isso não é como era, Laura. Eles me pegaram enquanto você pegou Sam. O que é isso? Eles disseram que era a única forma que eles deixaram você e os outros viver. Deve... Eu tentava te assustar. Nós não temos tempo para isso. Olha, eu não sei o problema entre vocês dois. E para te dizer a verdade, eu não me importo muito. Eu só esperava que... Olha, outra palavra, e eu sinto que eu vou começar a romper essa prática dentista de vocês. Stop, stop, stop. Se nós lutarmos entre nós mesmos, então nós perdemos. Você está certo. O que é por isso que isso não está acontecendo, ok? Eu estou procurando Alex. Onde foram as ferramentas? A sala de ferramentas. Olha, ele pode cuidar de si, Laura. Boa. Então nós voltaremos em breve. Muito bem. Muito bem, Laura. Espera. Lára, espere. Seu, não? Para isso eu sinto. Eu fui sair por você de você desde que eu encontrei ela. É poderoso. Você pode atirar uma arma e fazer quase nada. Obrigada, Jonah. Caraca, Compound Bull. Nossa, esse arco e essa flecha aqui vai ser foda, hein? Não, não. 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 Laura, você tem uma barriga em exatamente o outro lado da terra. Você pode usar o novo sucesso para fazer o caminho lá. Talvez nessas rocas que você passa. Seja sem. Agora eu acho que vai ter muito lugar que dá pra ir. Porque, né Esse arco e flecha É mais potente do que o outro Vou até ver aqui, pera aí Acho que é aqui, ó Eu lembro desse lugar que não dava pra fazer antes Poxa, achei que daria aqui agora Ainda não é o momento Olha isso aqui Olha o tamanho desse Nossa Caranguejão, hein, caraca E aí, cara Nossa, olha o tanto de pássaro ali Olha aqui, bem aqui do lado meu Acho que é um pelicano, né Não sei Voou Ah, agora sim Vem o uso desse borro aqui, ó Desse arco e flecha Ainda não Pela Pela Muito lugar para ir aqui, hein? O que precisas exatamente? Alex, nós estávamos preocupados. Eu vou precisar de um breaker bar e o resto dos meus filhos. Eu não posso fixar essa rota sem eles. Ok, estou aqui. Lara está indo para o seu caminho. Você deve esperar por ela. Lara? Não, não, eu tenho isso. Eu estou indo para. Vai no rádio silêncio. Alex, o que você está fazendo? Eu achava que dava para fazer aquele pulo lá, porém... Opa! Opa! Olha um baú aqui. Mais selva, tipo, ali, ó. Como ele está em um lago aberto... Nossa, caiu lá embaixo. Caraca. Vou pegar? Claro que eu vou pegar. Sai na sutileza aqui. Vamos ver. Aí. Tem uma parada aqui. Tem uma parada aqui. Em testified... Tira de me ver como todos os seus... Não parecemos apostar em sconos�neio. Ou não parecemos que os seus trojanos necessários devemos... Não parecemos. Muitos anos em tornoACH. Acho que dá para descer para lá para frente, tem uma coisa ali, né? É por aqui, cara, a areia e a água desse jogo nesse pedaço está muito massa. Caraca, hein? Sumiu, pô, queria pegar, não, está aqui. Pronto. Muito bonita essa água, caraca. Deu até vontade de pegar uma onda na praia, hein? Caramba. Não. Não. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. E aí, galera, eu vou parar essa gameplay por aqui e quero deixar meus agradecimentos a todos vocês e até a próxima. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se para receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo.